Maria Fúforo, balanço geral dessa terceira edição do Arte Brasil? Ah, eu acho assim que a gente trabalha tanto, tanto durante o ano todo, desde o processo de buscar os patrocínios, de fazer o trabalho de inscrição dos artistas, de criar novos conceitos, trazer novidades, e hoje chegou o dia, e o dia tá lindo, tá muito bacana. Ontem a gente teve, ontem que foi no preview, a gente teve uma receptividade muito boa, assim, dos artistas, todos estão super felizes, o que é absolutamente quase, assim, raro, porque artista é super pique, assim, com o lugar, posicionamento do seu quadro, as luzes e tudo mais, mas ontem foi assim, pra mim foi o maior prêmio, quando os artistas chegaram aqui e gostaram do espaço, e gostaram da distribuição, do layout, e no mais, assim, o que mais me deixa feliz também foi a possibilidade da gente poder agregar alguns componentes importantes nessa edição de 2015, como, por exemplo, os Phil Trips, né, as escolas da Ada Merit e de Doral, são mais de 250 crianças visitando aqui o Arte Brasil, e além disso, uma programação de workshops para os artistas também. Eu acho, assim, que, basicamente, por enquanto, é só sucesso. Obrigado. Obrigado.